Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forza, eu vim da mais um vídeo. Primeiro de tudo, antes de começar o vídeo, eu preciso dar uma avisa importante. Enquanto nós caminhamos em direção ao próximo dungeon, eu troquei de microfone. Então, se você estiver notando a diferença da minha voz é por causa disso. Talvez aconteça alguns problemas com áudio, tipo o microfone cortar ou ter algum barulho que não deveria ter ou coisa assim. Eu acho que vai dar tudo certo, mas talvez aconteça isso. Se acontecer isso com o tempo, eu vou corrigindo, tá? Eu literalmente chego hoje, então eu fiz live testando ele e tal. E acho que tá tudo ok, mas só pra vocês ficarem cientes, tá? Então, é isso, o aviso. Mas, bem-vindo a mais um vídeo Cubeward. Se esse é o primeiro vídeo que está caindo aqui de paraquedas, eu tenho uma série de Cubeward. Tem alguns tutoriaizinhos, mas eu comecei essa série com um arqueiro. Então, a gente já tá aqui no segundo bioma. E no último episódio, eu consegui uma arma dourada, um bumerangue dourado. E nós estamos caminhando aqui para... Para as próximas dungeons, certo? Primeiro de tudo... Eu acho que eu já falei primeiro de tudo, mas segundo de tudo. Agradecer sempre pelo apoio de vocês. Muito obrigado por estar curtindo. Se puderem continuar avaliando o vídeo com like, deixando seus comentários. Tem pra ajudar muito também. Like e comentário é o que mais ajuda. E se você é novo aqui, inscreva-se. Tem vídeo todos os dias. Meu Deus, calma. Nossa, o meu fone tá altíssimo. Quase que fiquei surdo aqui, velho. Aí tem live todo dia lá na Twitch. O único dia que eu não faço live é sábado. Mas todos os outros dias, se tiver tudo ok, tem live, tá? Então, twitch.tv barra força x10. E, sempre avisando, né? Eu não estou tendo muito tempo. Mas, sempre que possível vai ter dois vídeos por dia, né? Eu tenho alguns vídeos pra gravar, mas não estou tendo tempo, infelizmente. Mas hoje, certeza tem. Hoje vai ter segundo vídeo. Então, às 6 horas da tarde, tem outro vídeo. Mas, sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu acho... Diga aí se vocês concordam ou não. Assim que a gente zerar esse bioma, a gente começar com outro personagem. Eu não sei se o Cube World tem limite de personagens. Eu acho que não. Mas, porque, tipo, eu já tenho quatro personagens criados. Teste final, hein? Será que a gente sola esse mago? Putz, eu não vou brincar com ele porque eu não quero falecer e nascer longe. Aliás, eu preciso achar um... Um ponto de respawn aqui, velho. Mas, enfim, o que eu ia falar é... Quando eu finalizar esse bioma com arqueiro, a gente estar tá com outro personagem. Então... O que vocês acham? Então, a gente pode revisar, então. A gente pode fazer alguns vídeos com outro personagem. A gente faz mais um videozinho progredindo com arqueiro. A gente pode ir revisando. Pra gente ficar interessante. O que vocês acham aí? O que vocês diriam? Se vocês quiserem... Só comentar aí. Continua com arqueiro mais um pouco. Eventualmente eu vou trazer os outros, né? Se vocês quiserem. Acho que eu falei se vocês quiserem muitas vezes, né? Eu tô bugado por causa do microfone novo. É... Meu Deus. Ok. Mas, comenta aí. Continua com arqueiro? Ou faz um guerreiro? Faz um mago? Ou faz um ladino? Comenta aí. Onde tem um respawn aqui perto? Aqui. É no NW. Eu quase faleci, velho. Todo mundo mago, é isso mesmo? Mano. O cara tem alcance infinito. Ele não me erra. Nossa, velho. Eu já comecei o vídeo morrendo, mano. Não é possível. Eu vou ir lá voando. Por que, velho? Por que esses magos têm aí em bote, mano? Eu prendi ele com o Ultimate. Na esperança que... Prendi ele com o Ultimate. Na esperança que eu saísse do alcance dele. Ele tem alcance infinito. Ele me acerta infinitamente. Beleza. Eu dei o mago, velho. Já falei pra vocês que eu dei o mago? Eu dei o mago. Eu tô... Eu tô me sentindo youtuber com esse microfone, velho. Eu vou postar uma foto dele no Twitter amanhã. Hoje, no caso, pra vocês. Ah, é. Me segue no Twitter, velho. Mano, Twitter é o melhor lugar possível, velho. Porque... Eu uso bastante... Onde que tá as dungeons? Aqui. Cadê o respawn aqui perto? Mano, meu PC tá fazendo muito barulho. Porque esse jogo exige muito do processador. Então, espero que vocês não estejam ouvindo. Vai fazer mais barulho porque vai voltar a carregar o mapa. Mas me segue no Twitter, velho. Twitter.com.br ForceXDS Tudo meu é ForceXDS. Então me segue no Twitter. Tem o link aí na descrição. Porque, mano, é a melhor rede social, velho. Eu sempre dou... Eu sempre dou todos os avisos lá. Sempre... Retuito coisas que eu acho engraçado. Enfim. Twitter é o melhor lugar, mano. E você sempre vai saber de tudo. Sempre tudo 100% sem falta ter notificado por lá. E é um jeito. A gente tá mais próximo também. Então me segue no Twitter, velho. Ai. Meu Deus. Vocês não ouvem o... Porque, tipo... Eu consigo... É que... Ah, não... O que é isso? Ah, não sei. Batei todo mundo. Eu não matei os pumbas, tá? Eles só sumiram do nada. Depois que eu vi que era um pumbas... O pumbas só sumiu, tá? Eles não morreram. Eles só viajaram. Ah, eu peguei o banal de split. Falta só achar os macaquinhos. Eu estou andando ali onde eu marquei com a estrelinha. Porque ali, na teoria, tem... Talvez tenha... O que se chama? Um ponto de checkpoint, né? Um respawn. Talvez, né? Tem que tomar cuidado porque, embora a minha arma seja lendária... Uh, é um checkpoint mesmo. Embora a minha arma seja lendária... A minha armadura não é. A minha armadura, no geral, é três estrelas só. Então, eu não tanco, não. Mas e essa dungeon azulzinha de espada aqui? Ela é facinha, então a gente vai fazer ela bem rápido. Desculpa, porco espinho. Foi pra um brain maior, pra você ter uma chance mínima... De segurar algum item pra domesticar pet. Pets que a gente não vai nem usar... Porque a gente só consegue andar com um... Que eles vão ficar presos na gaiola pra sempre no meu inventário. Sabe-se lá como eles cabem todos no meu inventário. Eles vão ser obrigados a me seguir pra sempre. Ou seja, eu salvei ele, então, né? Quer dizer, não. Mas, enfim. Só uma indagação aqui. Mais frankenstains. Eu pensava que esse era um boss, mas ele estava só... Ele só era um pouquinho mais forte do que ele estava possuído. Que isso, que isso? Morcega apareceu do nada. Foi impressão minha. Ih, tá preso, hein? Não adianta ter asas se ele não consegue usar elas. Bom, peguei... Uma botinha melhor. Já valeu a pena ver aqui. Peguei uma botinha roxa. Agora... Vamos nos aventurando a Dungeon Lendária. Essa musiquinha do Cublord é muito boa, velho. Mana Pump. Ah, é, né? Nesse mapa tem... Tem esse portal aqui, ó. Por isso que os bichos... Quando os bichos ficam possuídos assim, normalmente é porque tem esse portal no mapa. Então... Hum... Mago. Então, esse portal possui os inimigos. Ok. Bom. Vamos lá. Mano. Por que que todos... Por que que todos... Eu posso fazer quase ASMR com esse microfone. Por que que todos... Santo bicho é um mago. Me explica isso. Caraca, velho. Muito chato, velho. Todo bicho é mago nesse jogo. Eu nem tô de mage. Deixa eu tirar essa estrelinha do mapa. Eu nem tô de mage, velho. Se eu tivesse de mage, podia falar... Não, é porque você é mage e o jogo... Normalmente... Os inimigos são... Os bosses são da sua classe. Mas não. Cadê o boss? Tá, vamos fazer assim. Esse boss tá no W, né? Pelo amor de Deus. Para de locar em mim, velho. É. Ferrou, gente. Agrei muita coisa. Meu Deus do céu. Socorro, gente. Me ajuda. Eu tô em perigo. Sei que eu tô falando, mas... Tô correndo. Tem um mob correndo atrás de mim ainda? Acho que eu tô seguro aqui, hein? Tá. Pergunta é agora. Cadê o boss daqui? Achei. Hum, ela é guerreira. Obrigado. Aleluia. Ó. Nossa, parece tão ruim esse arco, né? Eu ia equipar ele porque eu prefiro o arco. Mas, nossa, ele pareceu tão ruim. Eu acho que a gente tá muito longe. Tá. Eu acho que eu nem... Mano, eu nem devia quebrar isso aí. Porque... Eu não vou conseguir finalizar essa dungeon, eu acho. Calma, cuidado com o pisca-pisca na tela, porque... Pisca muito branco. Vai demorar um tempinho pra eu quebrar isso daqui. E, ok. Caiu com o cuidadinho aqui. Nós temos que ir para o E agora. Aqui é um ferrinho. Esse pulo é muito bom, velho. Como que me estonou? Caraca, velho. Você não morre. Aê. Fiquei até quieto aqui, Vitor. Tava concentrado. Mas, assim... O nosso maior objetivo aqui não é nem concluir a dungeon em si. É conseguir dropar alguns itens de armadura bons, velho. A gente precisa de armadura melhor. A gente tá em busca de armaduras aqui, basicamente. E aquele, ele é mago, hein? E aquele, ele é mago, hein? Eu não tanco ele, mano. Eu não tanco ele, Manito. Eu vou tentar, né? Porque a vida é assim. Nossa, ele já me deu dano pra caramba. Essa dungeon aqui não é uma boa, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pra essa dungeon aqui que a gente revelou. Embora ela só seja verde, mas só pra concluir mesmo. Eu tentei usar o paraglider agora, mas lembrei que eu não tenho. Vamos limpar as dungeons do biome inteiro. Pra ver se a gente encontra... A gente dá cagada de pegar uns itenzinhos melhores. A gente encontra mais NPCs aí dispostos... A nos dar localizações. Porque essas dungeons lendárias a gente não tá pronta ainda não, velho. Eu achei que a gente tivesse, mas a gente não tá. Temos ali andando. Andando aqui, mosquito? Mosquito. Tem aquela dungeon ali? Só pra... Zerar tudo. Uh, ele precisa me gravar, vamos falar com eles. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa! E aí, hein? Desconto de bom. Nossa, tem uma dungeon aqui. Nossa, mas essa dungeon é muito fraca, mas vamos fazer, né? Ela é literalmente do nosso lado. Nossa, ela é de uma estrela. Até de uma estrela. Até de uma estrela. Vai limpar os visorinhos, vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido. Peguei, amigo. Limpar não, que a gente vai limpar a bagunça bem rápido. Eu só leio aqui antes. Mano, eu sou incrível, né, velho? Olha a coisa que eu leio, mano. Porque eu consigo entender essa linguagem. Cadê mais... Cadê mais... Eu só leio aqui, amigo. Eu posso arrumar meu óculos? Não estou vendo mais bichos. Que velho Por que eu tô dando hit kill Uh Boa, spawnou o boss Calma Cadê o boss, velho? O que? Não tenho ideia de como ele subiu ali Sem ideia Ele só subiu ali do nada Ok, fizemos a dungeon Temos o item que permite a gente craftar itens Verdes Ah, a gente não Não apareceu nenhum item verde Com Mais um na frente Pra gente poder craftar Normalmente não vale a pena craftar itens, tá? A não ser que você seja muito fanático Por ficar minerando coisas Quer dizer Nos meus outros personagens eu consegui o máximo de iron Gold, madeira Então Talvez valha a pena Mas Normalmente vale a pena só Só craftar itens Se eles tiverem o plus na frente Ou se você tiver muito necessitado, né? Nossa, uma dança de vampiros Que da hora Não podia ter feito nenhuma vez essa dor de vampiros aqui, não Nossa, olha o tanto que tem ali, velho Um boss já spawnou Nossa, a gente limpou a área, velho Só porque eu falei isso eu avistei um monte, né? Karma instantânea é incrível Só porque eu falei que a gente limpou a área Surgiu um monte Bom, pegamos mais um item pra craftar Vamos captar itenzinhos azuis Ok, mais uma dança de eu feita A gente podia ir no sino, né, velho Porque o sino tá meio longe, né? Calma Tem lore ali, ó Vamos até ali a lore Vamos dar uma exploradinha no mar Vamos ler a lore Olha como dá nossa armadura Nossa, nossa luva é verde ainda, mano A única parte de armadura dourada que eu tenho é o colar Ah, isso aqui é uma dungeon, provavelmente, também, né? Espero que seja uma dungeon roxa, velho Porque É sempre assim, né? Quando a gente chega no bioma Sem item nenhum A gente só acha dungeon roxa e lendária Agora a gente tá forte Que é dungeon roxa A gente não acha Seu que a flauta girando Toca mais rápido 100% confirmado É Ela tem um caranguejo azul do mar gigante possuído Tá bom Só porque a gente não precisa Dropear armas, velho Só porque a gente já tem Isso foi bem rápido, aliás Tem alguma coisa aqui? Acho que não, né? Não tem nada Bom, tem um checkpoint aqui na frente Vamos pegá-la porque não custa nada Tem a pirâmide que a gente achou Bom Ele é só um sino mesmo Aqui tem uma casinha, provavelmente Hmm Aqui também O checkpoint ali É Não consigo avistar nenhuma dungeon, não Vamos chegar até o sino Pra gente finalmente Mano, esse Por que esse sino tem que estar tão longe, né, mano? Vamos chegar até o sino Pra gente finalmente Pegar ele e se livrar dele, né? Uma hora ou outra a gente ia ter que vir até aqui, né? Então Por que que no mar No mar sempre tem Um monte de checkpoint, né, velho? Acho que é porque no mar É mais fácil, né? No mapa inteiro deve ter um monte de checkpoint Só que deve ser difícil de enxergar eles, né? No meio de tanta árvore Tô chegando no sino Tô indo pela água, né? Porque A gente tem o barco, então É bem mais rápido pela água É muito bonito esse jogo, velho Fala sério, olha isso Dá uma print aqui de barquinho É muito bonito, mano Estamos chegando Ele precisa ir nadando, velho Vamos falar com eles Fala esses dois Esse aqui tinha quatro Mas só tinha dois Engraçado o que ele falou aí Eu chuto que você seja um arqueiro, né? Um ranger Claro Rangers são os melhores Só das farrezinhas dele Vamos barco Vamos barco Vamos barco Vamos barco Ah, chega Prestando atenção Veja que eu consigo achar Algum macaquinho Pra gente domar, mano Criou um novo pet Putz, pior que a gente vai ter que achar o sino ainda, né? Igual a gente fez com a flauta Vai ter que ficar andando aleatoriamente Tipo, em volta Já tá aqui perto Então vamos Prestar atenção já Tem que ficar andando em volta, né? Pra Meu Deus Esquecido disso, velho Por que ele não tá no meio, né, mano? Por que ele não tá onde tá marcado? Putz, cês tão ouvindo Cês tão vendo alguma coisa, mano? Espero que a flauta tava meio longinho de onde tava marcado no mapa, né? Isso aqui é a treta Vai entrar em cima da árvore, né? Vai pegar uma visão boa aqui É ferrou, gente Faz um problema aí Tô abstando na... Eu não tô abstando nada, mano Sino 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 Fiz pra dar árvore, vai Hum Fala, escala Mano, por que que nunca dá tempo, velho? Sempre sobe um tiquinho Essa tem que dar Tá, foi Não acho que tá em cima da árvore Nunca tá, né? Vou dar essa precaução Mas enfim, gente Eu ia terminar o vídeo por aqui Achei Boa Mas enfim, gente É isso Vou ficar com o vídeo por aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo que acompanhou Todo mundo que tá gostando Não esquece de deixar o like Comenta aí o que acharam E comentem aí Assim que terminar esse bioma com Arqueiro Vocês preferem que Continua mais um pouco com Arqueiro Ou faz Ou a gente inicia uma seriezinha Com Guerreiro Com Ladino Ou com Mago Comentem aí o que vocês acham E Muito obrigado pela avaliação Pelo gostei nos vídeos Se você é novo aqui Se inscreva Se tem vídeo novo todos os dias Sempre que possível Eu rola segundo vídeo Live todo dia lá na Twitch Me segue no Twitter E é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo